Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Hoje eu vou fazer uma gelatina que é maravilhosa e ela é linda, gente. Fica lindíssimo pra você fazer, montar qualquer recepção. Vai receber amigos, pro Natal, pra Páscoa, qualquer época você pode estar usando essa gelatina. É a gelatina transparente 3D de frutas. Ela é maravilhosa, gente. Lindíssima, vocês vão ver. Muito linda. Então vamos aos ingredientes. Ah, antes, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal. Quem não é inscrito, já pausa o vídeo aí, vai lá, se inscreve, porque senão vai acabar esquecendo, tá? Vale muito a pena. Vamos aos ingredientes. Olha, pra essa receita eu vou usar um pacotinho de gelatina da amarelinha. Pode ser pêssego, maracujá, abacaxi. Eu tô usando de pêssego, já que eu tenho pêssego também na gelatina. Então, um pacotinho. Um pouco de pêssego em calda. E aí, isso vai depender da forma de vocês, tá? Selecionei umas uvas pretas, sem caroço, só pra decorar. Uma xícara de uvas verdes, que eu vou cortar ao meio. Uma xícara de morango. E aqui, tem dois pacotes de gelatina incolor, tá? Dá um total de 48 gramas. Pra diluir essas 48 gramas, eu tenho 10 colheres de sopa de água. Já coloquei 250 ml de água pra ferver, que é pra gente hidratar a gelatina de abacaxi. Antes, primeira coisa de tudo. A forma. Essas formas de bolo que a gente compra, descartáveis, ela é mais durinha. Então, eu vou usar aqui. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, é usar um spray, um óleo, qualquer coisa, pra untar ela. Eu tô usando óleo de coco. Vou colocar no freezer, pra ela ficar geladinha. Vou hidratar. Essa gelatina incolor. Tem que diluir todinha ela, tá? Vou deixar aqui um pouquinho. Enquanto isso, vamos diluir a gelatina de pêssego. Bom, já diluir, agora eu vou colocar água fria, 250 ml de água fria. Enquanto isso, eu vou hidratar essa gelatina no micro-ondas por 10 segundos. Olha, pessoal, ficou levemente durinha. Deixei pouco tempo. Pouco tempo. Só mesmo pra eu poder arrumar os legumes aqui, os legumes, as frutas aqui, e prender na gelatina que já tá, que já tá durinha, né? A uvinha preta, é mais pra botar aqui, nesse miolinho. Tá vendo? Agora, vou jogar mais um pouquinho. E vou levar lá de novo, só pra elas ficarem firmas, firmes nesse desenho aqui. Bom, pessoal, olha, já firmou de novo, aí agora eu vou fazer a montagem, tá? E aí é só colocar as frutas. Como agora as frutas vão ficar espalhadas, não precisa ter esse cuidado de botar um pouquinho, parar, botar um pouquinho, parar. Porque elas agora vão ficar soltas. Então, ó, vou colocar as uvas que eu já cortei. Vou botar assim nas laterais, como tem pouquinha, porque olhando de cima, né, vai aparecer o desenho do morango, e aí depois as uvas. Aí depois das uvas, vou botar o morango. Também sempre marcando a lateral, porque o meio não vai aparecer. Sempre marcando a lateral, ó. Pra quando a gente olhar a gelatina de lado, né, vai aparecer os morangos. O ideal é que fosse uma forma menorzinha, mas o bolo que a gente usou aqui, né, é nesse padrão. Eu vou colocar um pouquinho de gelatina, só pra esse morango não vir pra... Ficar assim na lateral, né? Ó, bem assim na lateral. Vou botar uma gelatina aqui no meio, pra firmar. Quando eu virar a gelatina vai ficar tudo aparecendo, fofinho, né? Vou botar os pêssegos. O pêssego eu até tenho mais. É uma lata, né? Aqui no caso não tá a lata toda. Vou colocar também na lateral, pra aparecer. Vou cortar o restante que tem ali. Completei com o resto de pêssego, né? Ou seja, é uma lata. E agora vou jogar todo o conteúdo da gelatina aqui. Ele tem que cobrir. E vou levar pra gelar. Vou cobrir com plástico filme. Ó, que lindo. Vou cobrir com um plástico filme. Vou levar pra gelar. E amanhã eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pegar uma faquinha só pra... Fazer ele desgrudar. Tá bem durinho, tá, gente? Bem firme. Fui. Você tem que tirar... Isso aqui, ó, é da... Do óleo de coco. Vou passar um pano úmido pra tirar. Olha que lindo, gente. Olha, não sei se vocês conseguem ver a lateral. Tá vendo? Vou cortar. Vou cortar. Vou pegar... Aqui assim. Você sente cortando as frutas, sabe? Esse aqui, olha, você tem filho que não gosta de comer fruta. Olha que lindo que fica. Olha que lindo que fica. Olha que lindo que fica. Vou tirar foto agora dele partido e aí já vou experimentar. Pessoal, agora... Pessoal, agora... Eu não falei que eu não falei que poderia misturar açúcar naquela gelatina, mas você pode. Se você... Se você tá acostumado a comer com mais açúcar, você pode pôr meia xícara de açúcar naquela gelatina depois que mistura com a outra gelatina, porque ela dilui o doce da gelatina que você usou, o sabor, né? Então, você pode usar, mas pra mim tá perfeito, porque eu tô sentindo o gosto do pêssego, né? Super levinho. Delícia, gente. Maravilhoso. Se as crianças não estão acostumadas a comer fruta, melhor maneira de botar as crianças pra comer em fruta e aí você pode servir com creme de leite, com chantillyzinho, fica uma delícia. Pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Experimentem fazer. Qualquer dúvida, deixem um comentário no canal que eu respondo assim que possível. Esse feedback é muito importante pra mim. É bom que o YouTube sabe a repercussão que tá tendo o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Aproveita essa receita, faz pro Natal. Natal já tá aí, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Facebook, Ivanice Caruso. Instagram, Lizzie Gourmet, tá? Indica aí pra sua família. Tchau. 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 Tchau.